Fala rapaziada, aqui é o Francisco Gamer trazendo aqui pra vocês mais uma novidade né, o vídeo normal de Protonbo e Rodoviário Então, de começo de vídeo já penso pra você deixar seu like, se inscrever isso aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não tá mais perdendo mais nenhum vídeo Então galera, já vou logo falando, se o meu audio ficar baixo é por causa do gravador que eu uso, tá ligado? Mas então, não se importa com isso que já já vou tá resolvendo esse problema Bom galera, o assunto do vídeo de hoje aqui é pra falar sobre umas novas skins né, que esse daqui eu já vou tá falando do modelo do ônibus pra vocês né Então galera, esse modelo aqui do ônibus é o ideal e não sei mais o que lá, beleza? Então, já vou passar aqui pra próxima foto e já volto Bom galera, eu acabei percebendo que esse daqui é a primeira foto né Então, rapaz, eu não sei muito bem essa skin aqui não Se vocês sabem, fala aí no comentário pra mim que eu tô meio doida aqui, que eu não sei, tá ligado? Então galera, essa segunda skin aqui eu também não sei Porque não tem a logomarca né, mano, se for isso Mas, eu sei o modelo do ônibus, é um G7 4x2 Segunda foto aqui é o ideal né, também, que eu não sei essa skin Cara, tá muito difícil de saber as skins porque não tem a logomarca, tá ligado? Então, essa skin aqui eu sei, é a da Boberama né, se eu não me engano Se eu tiver errado, me corrija aí nos comentários, beleza? O ônibus é um G7 4x2, tá ligado? E essa segunda skin aqui é o com ônibus Marco Apollo G7 4x2 né É a skin da Águia Branca, se eu não me engano Se eu tiver errado também, me corrija aí né E essa segunda aqui E essa quase última skin é É a da Rio Minho com IDL 700 e não sei mais o que lá E essa skin aqui, meu Deus do céu Galera, eu vou tá tentando aqui lembrar e já volto com vocês Mano, infelizmente, rapaz, eu pesquisei aqui e não achei nada Mas tá de boa Bom galera, esse foi o vídeo, já espero que vocês estejam gostando Se gostou, deixa o seu like aqui no vídeo E se inscreve-se aqui no canal pra não ir Chegar aos 400 inscritos Compartilha aí nas suas redes sociais Pra tá ajudando o euzinho aqui né Muito obrigado, irmãos Até o próximo vídeo e falou